Boa tarde, galera. Vamos aí nos preparando para a nossa aula de matemática. Pega aí para mim o seu caderno, seu estojo, seu livro. Se você não tem livro, vai registrar no caderno. Pessoal que não tem livro ainda, tem que registrar no caderno, ok? Não fique sem registrar para que você possa acompanhar todo o trabalho. Caso tenha dúvida, gostaria que você me informasse, ok? Vamos lá, então, compartilhando a telinha. Então, está aí a telinha que nós vamos compartilhar para vocês registrarem no caderno. Está aí. Aula 24 de matemática, 18 de 3 de 2021. Atividades. Estamos gravando a aula, porque, infelizmente, na hora da aula de matemática, a internet voltou a travar, né? Indo e voltando. Mas, graças a Deus, Deus enviou um anjo aí para me ajudar. Mãe do Tiago já me deu as orientações aqui. E eu vou fazer também para que nós possamos sanar todos os problemas, ok? Nosso intuito é fazer o melhor. Lembre-se disso. Então, está aí. Leitura e exercício na página 105 a 107. Na aula de ontem, nós falamos sobre arredondamento. Nós podemos arredondar para o número mais próximo, para a dezena mais próximo, para a centena mais próximo, para a unidade de milhar ou dezena de milhar mais próximo. Nós também falamos sobre o valor posicional de cada número. Então, você fique atento. Caso você vai fazendo atividade e você sinta dificuldade, você vai anotar para que nós, na próxima semana, possamos tirar todas as dúvidas. Nós vamos fazer alguns exercícios, ok? Vou estar postando alguns exercícios lá no post. Algumas exercícios lá nas tarefas. E aí, nós vamos tirando as nossas dúvidas durante as aulas também. Ok? Agora que todo mundo já copiou, vamos lá, então. Então, nós temos aí as retas. A primeira reta, a segunda, a terceira e a quarta. A primeira reta, ela vai de 400 a 600, ou seja, um número com três algarismos. Unidade, dezena e centena. O 400 e o 600, ele tem três algarismos, ok? Então, ele é um número de ordem simples. Nós temos aí, localize de forma aproximada os números na reta numérica. Então, eu tenho aqui letra A, 485 e 550. Todos os três, os dois números com três algarismos. Eu tenho aqui, 400, deixa eu pegar uma lupinha aqui, pra ficar mais fácil pra você visualizar. Eu tenho aqui, ó, 400. Tenho 450. E eu vou vir aqui, ó, pertinho do 500. Eu vou pôr 480. Quem que eu vou estar aqui? 500. Por quê? Tanto o número 485, ele tá mais perto de quem? De 400 ou de 500? Dos 500, que é a segunda, o segundo algarismo dele é 8. Lembra que quando passa de 5, a gente vai pro número acima. Menor que 5, o número abaixo. Então, foi para 500. O número 550, tá aqui, ó. Também próximo a 500. Por quê? Porque ele é simples. Se fosse 560, ele ia ficar próximo dos 600. Ok? Aqui na letra B, nós temos 987 e o número 875. Todos os números, também, da letra B, de 3 algarismos. E essa reta numérica, ela começa com centena, que é 800, e vai até a unidade de milhar, que é mil. Então, eu tenho lá 800, depois 850. Logo pra frente, eu vou colocar 875. E quem vai ficar aqui? Entre o 800 e o mil, eu tenho 900. Tanto o número 875, quanto o número 987, eu vou colocar no local próximo de quem ele deve estar. Então, olha, o número 875, ele está mais próximo de 900. Ok? E o número 987, ele está mais próximo de mil. Então, eu vou até circular o mil ali. Vou fazer um quadradinho aqui pra você ver. Ok? Por quê? Porque a segunda casa dele aqui, a casa da dezena, tem 8. Se tem 8, ele vai pro número maior. Vamos prosseguir. Letra C, 694 e 748. Então, aqui eu tenho uma reta com centenas simples. 600, 800. Eu tenho aqui 650, que está na metade do caminho. E eu tenho aqui o número 694. Ele está pertinho de quem? 700. Então, você vai registrar aqui, 700. E eu tenho aqui dois números, o que você precisa colocar, mais perto de quem, e o que já está aí. E o 748, ele também está mais próximo do 700 do que do 800. Último número, 874 e 924. Então, nós temos aí 800 e 1.850. O 874 é um pouquinho pra frente. E 924. Os dois números estão perto de quem? Do 800? Não. Do 1.000? Não. Do 900? Então, aí dentro do quadradinho, você vai escrever o número 900. Lembrando que todos os três números que nós registramos, eles são de ordem simples, porque eles têm três algarismos. Ok? Todo mundo registrando. Se você não tem livro, faça essa reta no seu caderno, pra que você possa estudar. Um tempinho aí pra você copiar. Então, vamos lá. Ainda na página 105, nós temos aí o arredondamento, certo? Como que nós vamos fazer isso, professora? Então, nós temos aí, arredonde cada número para centena mais próximo e encontre o resultado de cada operação indicada no quadro. Então, centena me lembra três algarismos, ok? Porque centena vem de 100 e 100 é composto por três algarismos. Então, nós temos uma tabela. Na primeira coluna, eu tenho as operações, certo? Para ser feitas. Na segunda coluna, eu tenho o espaço para fazer os arredondamentos. E na terceira coluna, eu tenho o espaço para fazer os resultados aproximados. Como eu já disse pra vocês, resultado aproximado é aquele resultado que você nem faz conta direito. Que você soma por alto e acha um número próximo. Agora, se você fizer realmente a adição, a soma, você vai encontrar o resultado real, ok? Então, eu tenho aí, olha, 700 mais 214 mais 197 mais 399. Só que não é para a gente arredondar? Então, olha, o 702, eu tenho que ir para a centena mais próxima. Ele está perto do 700 ou do 800? Do 700, então, está aqui, olha, 700. O 214 está mais perto do 200 ou do 300? Do 200, está aqui também, olha. O 197, 197 está mais perto de 100 ou mais perto de 200? Quando a gente para para pensar, se eu for contar 197. Pôs aqui, olha, no meu computador de bordo, apertei a tecla, operação. 198, 199, 200. Falta apenas três unidades para chegar na 200. Então, eu vou colocar 200. Arredondei para a centena mais próxima, que é a 200. 399, eu acrescento mais uma unidade e virou 400, ou seja, quatro centenas. E olha aqui, os zeros, eu vou aqui e coloco zero mais zero é igual a zero mais zero. Então, eu conto. São quantos zeros que tem atrás de cada número? Dois zeros. Eu vou aqui e já coloco os dois zeros. Isso é macete. Te ensinando a fazer as contas onde tem algarismos iguais. Que seja zero. Então, está aqui, olha. Zero, 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 zero. Todos eles têm dois zeros depois. Então, eu venho aqui e coloco dois zeros. Aí, eu posso somar, olha. Quatro mais dois. Quatro mais dois. Seis. Seis mais dois. Oito. Oito mais sete. Quinze. Achei o resultado de forma fácil. Ou seja, mil e quinhentos. Então, se eu fizer a operação de setecentos mais duzentos mais duzentos mais duzentos mais quatrocentos, o resultado é igual a mil e quinhentos. Vamos para a segunda. Eu tenho seiscentos e três, que vai ser seiscentos. Porque ele está mais próximo de seiscentos do que com setecentos. O segundo número, duzentos e dezenove. Está mais perto de duzentos ou do trezentos? Do trezentos eu vou andar muito, não vou? Então, duzentos. O cento e treze está mais perto de cem ou de duzentos? De cem. Então, está aqui, olha. E o noventa e nove? Noventa e nove nem é centena. Então, ele tem que juntar mais uma unidade para ele virar centena, certo? Então, está aqui cem. Professora, por que você colocou o número dois aqui? Dois, 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 dois. É para te falar que eu estou no segundo número, ok? Só que aqui é uma subtração. No seu livro traz aí, sinal de menos, sinal de menos, sinal de menos, ok? Então, nós vamos lá. Todos os números têm dois zeros? Tem. Então, eu vou lá e coloco dois zeros. Então, presta atenção agora. Então, seis menos dois, quatro. Quatro menos dois, dois. Não é isso? Então, olha. Seis centos menos duzentos é quatro centos. Quatro centos menos cem, trezentos. Trezentos menos cem, duzentos. Está aqui, ó. Então, seis menos dois, quatro. Menos um, três. Menos um, dois. Os zeros já estão lá. Ok? A última aqui é uma adição. Ou seja, nós vamos somar, juntar as quantidades. Então, eu tenho quatrocentos e oitenta, oitenta e cinco, cento e vinte e cinco, duzentos e oitenta e sete. Então, vamos por parte. Quatrocentos e oitenta, está mais perto de quatrocentos ou de quinhentos? De quinhentos. Então, você vem aqui, registra o quinhentos. Oitenta e cinco nem é uma centena, porque ele só tem dois algarismos. Então, eu tenho que colocar ele no cem, para ele virar centena. Cento e vinte e cinco, está mais próximo de cem ou de duzentos? De cem. E o último número, duzentos e oitenta e sete. Está mais próximo de duzentos ou de trezentos? Se o número passou do cinco, ele vai para o número maior, ou seja, trezentos. Então, olha, todos os números têm dois zeros atrás, certo? Então, você vai lá e escreve dois zeros. Um, dois. Cinco. Mais um. Seis. Seis. Mais um. Sete. Sete. Mais três. Dez. Aí, você vem e coloca dez aqui, ó. Formou o número mil, ou seja, uma unidade de milhar. Todo mundo registrando aí. Mais uma vez, lembrando, quem não tem livro, faz no caderno. Para ter por onde estudar, ok? Agora nós vamos para a página cento e seis. Na página cento e seis, está falando assim, ó. O que que você aprendeu? O que que você aprendeu? Olha, então vamos lembrar o que nós já aprendemos até agora. Nós já aprendemos sobre os números, que eles são infinitos, ou seja, eles não terminam. Nós aprendemos números pares e ímpares, que os números pares são terminados em zero, dois, quatro, seis e oito. E os números ímpares, um, três, cinco, sete. E que eu sempre vou olhar o último número que está lá, para eu poder falar se ele é par ou se ele é ímpar, ok? Nós aprendemos também ordem crescente, que vai do menor para o maior e decrescente, do maior para o menor. Não é assim? Nós aprendemos números romanos e nós aprendemos que os números romanos utilizam letras e que as letras são I, B, X, L, C, D e M, que são sete letras que nós utilizamos. Nós aprendemos a decompor o número nas ordens que são lá do quadro posicional. Pode ser unidade, dezena, centena. E agora nós já chegamos na unidade de milhar e dezena de milhar. Ou seja, que o número pode ter uma ordem simples ou uma ordem, a segunda ordem, que é a de milhar. Espero que a gente chegue na terceira ordem de milhões. Nós aprendemos sobre dobro, que é duas vezes o número. Triplo, que é três vezes o número. Quádro, que é quatro vezes o número. Quinto, que é cinco vezes o número. Não é verdade? Que nós aprendemos que a adição é a operação inversa da subtração. E que na adição a gente soma, junta os valores ou as quantidades. E na subtração a gente tira, subtrai as quantidades. Não é verdade? Nós aprendemos também números ordinais, que eles indicam ordens, posição, lugares. Então, nós aprendemos a escrita de vários números. Maior, né? Maior lembra a boca do jacaré. E menor lembra a boca do pato. Toda vez que você olhar que o sinal estiver para a sua esquerda, ele está grandão. Então, ele é maior. Se ele está para a sua direita, ele é menor. E assim, dependendo dos números que estão posicionados. Então, vamos lá. Número um, uma decomposição do número sessenta e dois mil, quatrocentos e dezenove é seis vezes dez, dez mil, sessenta mil. Duas vezes mil, dois mil. Até aí está certo. Quatro vezes cem, quatrocentos. Está certo. Uma vez dez, dez. Uma vez nove, um. Então, está certinho é esse. Então, você já vem cá e faz o x. Mas vamos olhar segundo, olha. Sessenta e duas, sessenta e dois vezes mil. Sessenta e dois mil. Até aí está certinho. Quatro vezes mil, dá quatro mil. Opa, já passou o valor. Está vendo que você tem que prestar atenção em cada detalhe, para que você não caia nas pegadinhas? Olha a letra C. Seis vezes dez mil, sessenta mil. Duas vezes dez mil, dois mil. Até aí está certo. Quarenta e uma vez mil. Está errado, já passou. Ok? E a letra D. Seis vezes dez mil, sessenta mil. Duas vezes mil, dois mil. Quatro vezes cem, quatrocentos. Dezenove vezes cem, já passou. Então, é lá na letra A. Número dois. Um livro tem doze capítulos. Ivo leu até o capítulo oitavo. Porque o V vale cinco e cada I vale um. Então, ele tem um V, que é cinco, mais três I, oito. Ok? Quantos capítulos faltam para Ivo terminar de ler o livro? Aí, você vem aqui, ó. Seu computador de bordo. E põe aqui. Doze menos oito. Professor, eu tenho uma dificuldade de fazer conta de subtração. Então, você pode fazer a operação inversa. Não é oito? Aí, você conta. Nove, dez, onze, doze. Quantas vezes você teve que contar? Quatro. Então, você vem aqui e marca o X, porque quatro mais oito é doze. Ok? Exercício três. Então, nós temos aí um ábato. Qual é o número representado no ábato abaixo? Então, eu tenho lá duas unidades de milhar, que é dois mil. Uma, duas, três, quatro centenas, quatro cento. Duas dezenas, vinte. Uma, duas, três, quatro, cinco unidades. Então, vamos lá. O número dois da unidade de milhar, até na letra C, está certo. Então, a letra D já foi eliminada. Vou para o segundo número. Quatro. A letra A e a B continuam valendo. A C já foi eliminada, porque tem um dois. O letra D, aqui, eu tenho duas dezenas. Então, a A está eliminada, porque ela tem quatro. Sobrou A, B. Então, o número correto é dois mil quatrocentos e vinte e cinco. Letra B. Ok? No número quatro. O número dezoito mil duzentos e setenta e nove. Qual é o valor posicional do algarismo sete? Qual que é a casa que ele ocupa? Lembrando, para a gente saber a casa, a gente olha de trás para a frente. A última casa é unidade. Quem está nela? O nove. O sete está na dezena. Quanto vale sete dezenas? Sete dezenas vale setecentos? Não, professora. Porque setecentos são sete centenas. Vale sete unidades? Não. Vale setenta e nove? Nem falamos de nove. Então, está errado. Então, a letra D equivale setenta. É só lembrar que é só multiplicar. Se ele está na casa da dezena, o número vezes dez. Que aí você coloca o número e acrescenta um zero. Se ele estiver na casa da dezena, é o número mais dois zeros. Se for na centena, na unidade milhar, o número mais três zeros. E assim vai fazer. Número cinco. Assinale é fazer x. A fórmula correta de ler o número. Cinquenta e sete mil duzentos e noventa e seis. Letra A. Cinquenta e sete. Cinquenta mil duzentos e noventa e seis. Está certo? Não. Letra B. Cinquenta e sete duzentos e noventa e seis. Está certo? Não. Qual palavrinha que faltou? Cinquenta e sete mil duzentos e noventa e seis. E a letra D. Cinco mil. Já está eliminado. Então, eu venho aqui e faço o x na letra C. Porque ela corresponde ler. O jeito certinho de ler o número. Cinquenta e sete mil duzentos e noventa e seis. Está dando para acompanhar aí? Então, bora continuar. Exercício seis. Uma decomposição do número oitenta e cinco mil E. Letra A. Oito mil mais cinquenta mil. Errado. Letra B. Mil mais oito mil e quinhentos. Errado. Oitenta e três mil mais mil. Errado. Oitenta mil mais cinco mil. Certinho. Então, você vem aqui e marca o seu x. Sete. Ao arredondar o número, sessenta e sete mil quatrocentos e cinquenta. Para a dezena de milhar mais próxima. Qual que é o número que está na dezena? O seis. Ok? Que número nós vamos encontrar? Setenta mil. Sete centos mil. Sete mil ou sessenta mil? Sessenta mil já está eliminado. Porque ele é menor do que o número que está colocado. Sete mil também está eliminado. Porque ele é menor do que o número indicado. Sete centos mil. Eu tenho um número de seis algarismos. E nós ainda estamos trabalhando só com cinco. E ali está falando de dezena. Então, é cinco números. Qual que eu vou colocar? Setenta mil. Porque depois do seis, vem o sete. Exercício oito. Marque a afirmativa errada. Uai, agora eu vou olhar o erro. É, agora é errada. Quarenta e três mil é maior. O símbolo está do jacaré, olha, da bocona. Que parece um sete. Que trinta e oito mil. Então, essa está certinha. Vinte e quatro mil trezentos e oitenta e sete é menor, olha a boca do papo, do que vinte e quatro mil quinhentos e noventa e oito. Quatro mil trezentos e vinte e seis é maior que quatro mil trezentos e vinte e um. E olha a última, está certa. Até aí está tudo certo, né? Olha a última. Doze mil e vinte e cinco é menor que doze mil e dezoito. Está certo? Não, está errado. Então, a letra D é a que você vai marcar. Conferindo aí seus resultados para a gente poder caminhar. Chegamos na última página. Ok? E aí tem um quebra-cuca. O que é quebra-cuca? O desafio. E esse desafio eu vou deixar vocês fazerem sozinhos, ok? Como para casa. Então, está aí, olha. Número nove. Em que ábaco está representado o número cinquenta e três mil cento e sete? Então, primeiro ábaco, letra A. Eu tenho lá um, dois, três, quatro, cinco. O primeiro número está certo. Um, dois, três. Segundo número, certo. Uma centena. Uma centena. Está certinho. Agora vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Já está errado, porque a benzena aqui não está vazia. Então, a A está errada. Vamos para a B. Um, dois, três, quatro, cinco. Primeiro número certo. Um, dois, três. Segundo número certo. Olha a centena. Está errado. Então, vamos para a letra C. Uma, duas, três. Já começou errado, porque o número não é cinco? Então, a dezena de milhar. Então, está errado. Qual que é a letra, então? Vamos conferir? A D, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Dezena de milhar, correto. Um, dois, três. Unidade de milhar, correto. Centena, um. Correto. Dezena, zero. Correto. Unidade, sete. Certinho, então, você vem aqui e faz o X na letra D. Última atividade aí, porque o quebra-cuca você vai fazer de para-casa. Observe a quantia a seguir. Então, a primeira que eu tenho. Uma, duas, três, quatro notas de cem. Quatrocentos. Uma, duas, três, quatro. Mais quatrocentos. Certo? Uma, duas, três, quatro. Quatro de vinte. Vinte mais vinte, quarenta. Mais vinte, sessenta. Mais vinte, oitenta. Já deu oitocentos e oitenta. Com mais dez. Oitocentos e noventa. Novecentos. Novecentos e dez. Novecentos e vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Novecentos e vinte e seis. Essa quantia. Novecentos. Vou pôr aqui do lado. Nove. Um, dois, seis. Está mais próximo de setecentos reais? Muito longe, né? Oitocentos reais? Muito longe. Oitocentos tem só nas notas de cem. Novecentos reais? Ou mil reais? Mil ainda falta muito. Então, você vai lá e marca o novecentos. Ok? Então, paramos por aí nas atividades e eu vou só explicar o que você vai fazer aí no quebra-cuca. O quebra-cuca é para você montar desafios. Olha, leia. Presta atenção. Leia as dicas e descubra o número formado pelos algarismos abaixo sem repetir. Você vai formar números usando esses algarismos que estão dentro da florzinha, mas não pode repetir. Mas tem regras. Não adianta você falar comigo que você vai formar quarenta e dois. Não, não é isso. A primeira dica é um número entre cinquenta mil e sessenta mil. Ou seja, nós estamos trabalhando com números de cinco algarismos. Então, você tem que ficar atento a essas regras. Letra B. É um número ímpar. Ele tem que ter o último número ímpar. E a última regra, o algarismo das dezenas é a metade do algarismo da centena. Quando adicionamos, quando adicionado, totalizam seis. Então, eu vou deixar você quebrar a sua boca, você pensar direitinho e você vai escrever pelo menos um número com cinco algarismos que tenha essas regrinhas aí. Peça ajuda a mamãe, peça ajuda o papai, eu sou o irmão mais velho. Mas, também pense, porque eu sei que você é capaz, ok? Então, olha, eu vou ficando por aqui e amanhã, se Deus quiser, nós nos encontraremos. E com fé em Deus, com tudo dando certo. Um beijo no coração e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.